Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje estou aqui para falar as maiores mentiras de embustes. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. O embuste, para quem não sabe, é aquele tipo de homem boy lixo, sabe? Aquele que mente, que não está nem aí para você, enfim. E eu vi um post que uma amiga postou na timeline dela e eu falei, bem interessante isso. Então, estava escrito assim, as 13 maiores mentiras dos embustes. A primeira, estou cheia de trabalho, a vida está muito corrida. Geralmente, as pessoas que são embustes falam isso para você, né? Ai, não estou conseguindo entrar em contato com você, porque está muito corrido, não tem coisa para fazer. E isso pode até ser verdade, mas não impede eles de entrar em contato com você. Porque quem quer estar com você, dá um jeito para estar com você. Nem que a pessoa mande uma mensagem e fale assim, olha, hoje estou tendo muita coisa, está rolando muita coisa no trabalho, mas depois eu converso com você. A pessoa, se ela quer ficar com você, ela dá um jeito aí na correria da vida dela de encaixar você nessa história, tá? Ainda que seja um pouquinho de tempo, mas vai sim dar um jeito. Geralmente, o embuste, ele fala isso porque ele tem muitos contatinhos, né? Então, ele tem que dar atenção para muita gente e, às vezes, você não está na lista de prioridade dele. Aí, ele fica dando essas desculpas, né? Porque quem quer paz, quem não quer arruma uma desculpa. O próximo é, não estou pronto para relacionamento sério, né? O que acontece? Geralmente, os embuxes, eles querem só dar aquela galinhada, né? Não tem nenhum problema, gente, da pessoa não querer relacionamento sério, né? Se ela não está se sentindo pronta, não está se sentindo no momento, ok. E é até legal que a pessoa chegue aí, né? A pessoa com quem ela está interessada em ter alguma coisa e fala isso. Olha, não estou no momento de me relacionar, não quero nada sério. A questão é que muitos não batem nessa real, né? Não são transparentes. E aí, fica iludindo a pessoa, né? Fica ali, cozinhando, né? Só quer mesmo transar, não quer mais nada. E não comunica isso para a pessoa. Então, o problema, nesse caso, não está nem em que a pessoa não está pronta para o relacionamento sério. O problema, o embuste mesmo vai ser quando ele não comunica isso para você. Porque a partir do momento que um cara comunica isso para você, fala assim, ó, não quero relacionamento sério. E você quer um relacionamento sério, você vai fazer o quê? Ah, tudo bem, tchau. Né, você vai ter opção de escolha. Agora, se o cara não comunica, fica mais complicado. Só que tem como a gente saber pelas atitudes da pessoa também, né? Então, o cara que só te procura em determinado tipo de horário, o cara que não te dá atenção, que não te ouve, que não troca uma ideia com você, você já tem que começar a ficar de pé atrás aí, porque é uma pessoa que só te vê aí como um manchinho da noite, da madrugada. Estou ficando só com você. Geralmente, em embuste, eles ficam com várias, né? Nunca com uma só. Então, é importante também você ficar atenta aos sinais, né? O cara não tem muito tempo para você, só se encontra em horários meio, né? De madrugada. O tempo premium dele, que é o final de semana, nunca é para você. O cara não te apresenta para os amigos, para a família. Pode ser que ele esteja pegando várias, aí você apenas mais uma. Uma outra característica. O cara só fala que gosta de você ou que te ama quando está bêbado. Então, tem que tomar cuidado também. Mas, tudo que eu estou falando aqui, você tem que analisar num contexto. Porque tem pessoas também que têm dificuldade de verbalizar quando estão sóbrias. E aproveitam o momento que estão bêbadas, porque aí a guarda está baixa, né? A pessoa está ali, fala tudo mesmo, só quando está bêbada, porque aí a coragem vem. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Mas, é importante frisar, né? Porque se a pessoa só fala que quando está bêbada, qual o problema? De tomar um pouco de coragem e falar sóbrio que gosta de você. Essa é clássica. O cara fala que está com saudades depois de 14 dias sumidos. Tem que tomar cuidado, né? Ele chega com aquele oi sumida, embuste na certa. Estava ali, vendo os contatinhos, viu o seu nome e falei, vou dar um oi sumida aqui para ver se ela cai. O cara não mantém contato. Vem do nada e quer trocar ideia. Dá um chega para lá e ele vê que com você é diferente. Você não é contatinho, não é marmitinha de ninguém. Não via mensagem no celular. Gente, essa daqui não tem nem como defender. A pessoa, às vezes, não quer responder e depois vai com essas mentiras. Tem que ficar muito esperta para ver se o que a pessoa fala condiz com as atitudes. O problema não é você, sou eu. Essa é bem clássica também, né, gente? A pessoa não quer tomar coragem para falar as coisas e falar que o problema não é seu, o problema sou eu. Me poupe. Nos poupe. Se poupe. A culpa é sua. Isso geralmente eles fazem quando quer te culpabilizar por alguma coisa, sendo que eles que estão errados. Então tem que tomar cuidado também. Porque o cara, quando ele é embuste, ele não toma para ser a sensibilidade dos seus atos. Ele fica sempre delegando isso a terceiros e fica aí tentando achar culpados para os seus próprios erros. Então não é isso que você quer, né? Você quer uma pessoa que assuma aí os seus erros e tente, da melhor forma possível, aí consertá-los e melhorar como ser humano. Então quando o cara fica te culpando ou culpando sempre qualquer outra coisa e ele nunca é o errado, tem que tomar cuidado. E o último, mas não menos importante, é só estou com minha esposa por causa do filho. Não tem como acreditar nessa, porque você não precisa estar com ninguém por causa de filho, né? Só pagar pensão, respeitar a sua ex, né? E tá tudo bem. Se ele tá lá com a esposa, porque ele quer, né? Não é tão retente, isso é muito claro isso pra mim. A pessoa está com ela porque ele quer. Não fica acreditando nessas mentiras, né? Ah, por causa do filho, preciso fazer isso primeiro e depois isso. O cara fica enrolando, fica te cozinhando ali. Você não anda com a sua vida porque você fica esperando e tem uma atitude que ele nunca toma. Então tem que dar um te mato. Falar assim, olha, se até tal dia não resolver isso, tchau. E é isso que tem que ser. Porque a pessoa que estiver com você tem que ser uma pessoa de alto valor. Você tem que também se considerar uma pessoa de alto valor. Ficar caindo nessas balelas. E você, aí de casa, teria mais alguma outra coisa que você acrescentaria nessa lista aí de embuste? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você que será inscrito. E siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.